Centro Juventude Município Baucau facilita a formação com a relação saudável com a jovem Sira e a suco no Nira, posto Laga, município Baucau. Diretor Nacional de Desenvolvimento, Juventude e o Ministério Juventude, Desporto, Arte e Cultura, Filomeno Dias Quinta, Soares Ateten, formação com o objetivo ato capacita jovem Sira e a suco no Nira, ato reduzca a vencedor e inclui moraça gaivecida. Então, a formação é conhecimento com a matéria, e a suco no Nira Celestino da Costa Pereira Ateten, formação importante Tebes, a jovem Sira, na autoridade, se continua a fazer a informação da comunidade Sira. A participante, Lucas Roseiro Gama, sente orgulho, também recebe a informação com a relação saudável, incluindo a implementação da família na sociedade. O programa é conhecimento com o Nira Celestino da Costa Pereira Atleta, durante Semana Ida. Fusi Baucau, Pedro de Almeida, BA RTT Li.